Mas a gente não sabe... Só que não foi dessa vez não. É Alex Ventura? Alex Fernandes. Ah, Fernandes. Beleza, Alex Fernandes. Obrigado pelo comentário aí, mas... Não foi dessa vez, hein? É. A gente tem que acabar, né? Porque vai que é o sinalzinho que ativa mesmo. Aqui, ó. Sinalzinho de moeda. Em dois, três... Vamos confirmar pra ver se é moedinha? Iremos confirmar. Vamos ver aqui. Quantas pessoas aí, filho? 14 pessoas. 14? Sinalzinho em dois, pessoal, ó. Vem cá, filho. Filma aqui pro pessoal ver. Quando dá dois cravados assim, costuma ser moeda. Costuma. Ah, olha lá. Olha lá, pessoal. Olha lá. 50 centavos mais vinho, pessoal. Olha. Olha, que bacana, hein? Que bacana. Aí, pessoal. 2008, hein? Pessoal, fala aí se o som tá meio estourado pra ver se... Se o som tá legal aí pra vocês. É, se o som tá legal pra vocês. Se tá muito alto. Se tá muito baixo, se não dá pra ouvir. A gente tá usando o microfone pra poder melhorar e que tá ventando bem aqui na beira da praia. Ó, posso mostrar o microfone e o microfone? Isso. Ó, pessoal, sempre tapando buracinho. Ó, o Alex falou que o som tá bom. Obrigada, Alex, pelo comentário. Tô. Por falar que o som tá bom. É só pra gente conferir, que aqui não dá pra ouvir, né? Pensei que... Opa. Tem mais um aqui, ó. Ó. Será que é outra moeda? Não, né? Não é moeda agora, não. Não, não, né? Pelo ID aqui, não é não. É, não é não. Tá dando 10 hoje, 33. Tá, aqui a gente cava. É. Já saiu. Já? 21, ó. Eita, nossa, hein. Eita, senãozinho. Eu acho que é outro lacre, hein. Ah, senãozinho que ativa o coração, hein. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Ih, ali. Ai. Ai. Pensei que era uma correntinha. Eu também pensei aquelas correntinhas de prato. bolinha pequena, mas é um zíper. Ah, o volume. Só abaixar um pouquinho. É um... Alguma coisa de pesca, pessoal. Não sei o nome dessa peça aqui, não. Ih, parece até... Ah, parece um zíper, mas não é não. Não, não é não. É aquela peça onde que coloca anzol. Pessoal, não sei o nome dessa peça. Que encaixa aí e coloca... Está bacana. Mais um achadinho. Mais um. Teve um sinalzinho que ativou o coração, mas não era, né. Vamos tapar o buraquinho aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha mais... Mais alguma coisa legal aí. Já tem quanto tempo de live, filha? É... Dez minutos. Dez? Dez. Vamos ficar mais cinco minutinhos só, tá, pessoal? Ok. Se a esposa está ali, já congelando ali, já está brigando. Já quer ir embora para casa. Estão lá, ó. Estão lá, ó. Vamos ver se a gente acha mais um sinalzinho aqui. Aqui está um localzinho mais promissor. É. Está dando mais sinais aqui, né. Ó, a Amanda Silva perguntou que praia que a gente está. A gente está na praia do centro, ó. Em frente... Mas ela não sabe qual é a cidade, filho. É, a gente está em Rio das Ostras, na praia do centro, em frente ali, ó, do Rio de Economia. Perto de... Perto de onde vai para a Costa Azul. Vamos ver aqui se a gente acha mais alguma coisinha aí. Daqui a pouco a gente está indo embora. Ó, tá como eu disse, tem pouco sinal, mas está bem bacana, né, filho? Eu sei. É, está bem bacana. Aqui não. Ó, Amanda Silva respondeu que é de Santos. Ah, de Santos? Lá do Santos. Santos, São Paulo. Abraço aí, pessoal de Santos aí. Bacana. Obrigado aí por estar acompanhando o canal. Aham. Já chegou aos 50? Chegou aos 16. 16. Então está subindo, a live está subindo, né? Está subindo. O pessoal está aí. Quem não curtiu, já deixa a curtida aí para impulsionar o vídeo aí para mais pessoas aí. Aham. Ó, Alex Fernandes falou que é de Recife. Ô, abraço aí para Recife. Eu tive... Abraço aí, Recife, hein? Eu tive em Recife tem um ano e meio, mais ou menos, atrás. É? É. Quando fui lá fazer um trabalho lá. É. Abraço aí, pessoal de Recife. Cidade muito boa. Muito boa mesmo. Vamos ver se a gente consegue tirar mais alguma coisinha aí.